Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a segunda edição do Flaviano Responde de hoje. Pra você que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também eu sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Você aí, quer aprender mecânica e na sua cidade aí não tem uma escola que te ensine? O link do meu curso tá aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Lá eu vou te ensinar parte elétrica de motocicleta, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples e fácil, sem enrolação. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Então, quer aprender mecânica de uma forma rápida e simples? O link do meu curso tá aí. Na descrição desse vídeo. E você aí, que quer comprar ferramentas de qualidade e não sabe onde comprar? Seus problemas acabaram. O link da minha loja tá aqui ó. É www.lojadoflaviano.com.br Lá são todas as ferramentas testadas por mim. E tem o meu selo de garantia. Então é isso aí. Pensou em comprar ferramenta? www.lojadoflaviano.com.br Você não vai errar e não vai comprar gato por lepra. Ok? Então agora, sem mais demora, Bora pro vídeo. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui de hoje é do Anderson Cerqueira. Ele colocou. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu tenho uma dafra Zig. Ela não está funcionando no motor de arranque. O que pode ser? Ô Anderson, nessa situação aí, tá? Você, primeiro teste que você vai fazer, é o teste se o problema tá antes do relé de partida ou depois do relé de partida. Ok? Como você vai fazer esse teste? Vê? Eu tenho aqui ó, um relé de partida, tá? Então eu vou tirar ele aqui. Veja bem. O relé de partida, ele tem esses dois parafusos aqui ó. Então vem um cabo conectado aqui e um cabo conectado aqui. Ok? Então aqui vai vir o chicote da motocicleta. O que que tá acontecendo aqui? Aqui tá chegando positivo e aqui tá saindo um fio neutro, sem carga nenhuma, que vai lá pro motor de partida da sua motocicleta. Então o que que você tem que fazer? Primeiro, saber se você colocar energia nesse cabo de cá, que tá neutro nesse momento, se vai ligar o motor de arranque. Ok? Então você vai fazer o que? Você vai fechar um curto aqui, você vai pôr uma chave de finda, ou uma chave de boca, o que for. Uma coisa de metal que vai unir esse parafuso com o cabo, pra esse parafuso com o outro cabo que tá indo pra lá. Se você fez esse teste e não deu nada lá no motor de arranque, e você sabe que a carga das baterias sua tá ok, então você vai saber o que? Que o problema tá lá no motor de partida, porque ele tem que funcionar a partir do momento que você colocou uma chave aqui, fechando o curto. Ok? Aí você vai e desmonta o motor de arranque, troca as escovas dele, e vê lá se tem muita sujeira, faz uma limpeza, que eu acredito que vai resolver essa situação. Agora, se você fechou o curto aqui, e a motocicleta funcionou, o motor de partida girou, aí sim, você tem que procurar o que? Daqui pra trás. Que aí o problema vai tá ou na ligação que faz o relé funcionar, ou o próprio relézinho aí, que já não está funcionando mais. Ok? Espero ter te ajudado aí, que você consiga fazer aí a manutenção da sua motocicleta, tá? Um salve aí! O próximo aqui é o Adiel. Vamos ver o que o Adiel me perguntou aqui. Fala amigo, pode me tirar uma dúvida referente ao motor da Krypton? Seguinte, preciso trocar o eixo do pedal de partida da minha. Teria que tirar a campana de embreagem fora? Porque eu vi no vídeo que tem um espaço ali no canto onde entra o eixo de partida. Teria como puxá-lo dali sem precisar tirar a campana? Ô Adiel, cara, ali tem um espaço bem bacana mesmo. Mas eu vou ser sincero pra você. Eu nunca retirei o eixo do pedal de partida sem desmontar a campana. Porque até hoje eu não tive que fazer reparo somente no pedal de partida. Mas você pode tentar aí. Eu acredito que dê pra tirar sim. Porque ele só tem uma molinha ali, né? E não tem nenhuma engrenagem ligada à campana. Eu acredito que você consegue sim. Com jeitinho ali, você consegue tirar e fazer a reinstalação da peça nova aí sem problema. Ok? Um salve. Espero que você consiga aí resolver o problema, tá? O próximo aqui é o Rafa Aguiar. Hashtag Flaviano Responde. Tenho uma XRE 2011. Essa semana ela começou a não ter aceleração e ficou sem força. Troquei o sensor e ainda tá continuando sem força. O que pode ser? Já gastei muito para resolver e nada. Ô Rafa, nessa situação aí, cara. A primeira coisa que eu ia fazer é medir o partilhamento dessa motocicleta. Pra saber se as válvulas de escape ali, se elas estão presas. Pra você fazer esse serviço, você vai fazer o quê? Você vai tirar a tampa superior ali do cabeçote, tá? Colocar a motocicleta no ponto. Se você não sabe colocar no ponto, dá uma olhada no meu canal aí. Tem muito vídeo aí de Twister, Tornado, XRE, CB300. Que dá pra você ter uma noção de como você vai colocar essa moto no ponto. E fazer a medição ali das duas válvulas de escape. Se elas estiverem presas demais, leva pra fazer um partilhamento. Pra você não ter problema com esse cabeçote dessa motocicleta. Ok? Um salve aí. Espero que você consiga resolver essa situação aí, tá? Muito obrigado pela pergunta. Ó, hoje nós temos mais uma pergunta aqui, ó. Luiz Fábio Fonseca. Bom dia, caríssimos. Flaviano Araújo. Falo a partir de Luanda, Angola. Ó, uma pergunta gringa aqui. Muito obrigado aí, parceiro. É, venho assistindo os seus vídeos e aprendendo muito com as suas aulas e experiências vividas. Venho por este meio solicitar uma ajuda. Tenho um erro no motor Engme da minha Yamaha R6 2011. Que emite o erro 18. Por que será quando ligo a moto, ela aciona esse erro? Será grave esse erro na R6? Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Ô Luiz, muito obrigado a você aí por ter deixado a mensagem e ter confiado aí na minha resposta. É o seguinte, a R6, atrás ali do amortecedor traseiro, ela tem um servomotor, tá? Esse servomotor, ele serve para quê? Essa motocicleta, a partir do momento que você está acelerando ela, tá? Ela vai ter, dentro do escapamento, uma borboleta, tá? Que vai dosar ali a emissão de gases. E é controlada por esse servomotor. Provavelmente, esse servomotor deve ter estragado. E por isso que está dando esse erro número 18 aí na sua motocicleta. Ou você faz a substituição desse servomotor, ou tem jeito também de você desabilitá-lo para você usar a motocicleta sem erro, ok? Espero que tenha te ajudado aí, que você consiga resolver aí o problema, tá? Salve! Então agora, galera, eu vou deixar alguns salves para as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho aqui para mim. O primeiro salve de hoje vai para o Daniel Alves. Esse quadro, hashtag Flaviano Responde, é bacana demais. Parabéns! Ô, Daniel, muito obrigado, viu? Você que é bacana demais por ter deixado a mensagem aí, tá? Um salve, muito obrigado. O próximo aqui é o Ney Spinner. Ganhou mais um inscrito. Ô, Ney, seja bem-vindo aí, tá? Muito obrigado pela sua inscrição. Espero que você goste aí do conteúdo do nosso canal, tá bom? Um salve! E por fim, o Ero Anselmo. Muito bom, amigo. Deu show! Ô, Ero, muito obrigado, viu? Um salve aí para você! Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo que eu sou merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito, se inscreva. É só clicar aí no botãozinho vermelho que tem aí logo embaixo. Se inscreva nesse canal. Ative o sininho para que sempre que a gente colocar um vídeo novo, você seja avisado. Porque aqui a gente tem vídeo durante toda a semana falando sobre motocicleta. E aos sábados eu levo vocês lá para dentro da minha oficina. Sempre tentando trazer um conteúdo aí de ponta para agregar valor aí na sua vida. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!